E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, é hoje, é hoje, para tudo, porque hoje no Clash Royale Vocês vão descobrir quem vai ser o campeão da Brasil Premier League, rapaziada Hoje um recado muito rápido, porque às 18h30, hoje na ESPN+, e também nos canais da ESL Brasil Lá no Twitch, cara, vamos ter aí as melhores disputas do Clash Royale aqui no Brasil Então é só jogão, temos 4 classificados, temos o Notório Zic, o Victor, o King João e o Leco CR Vocês estão vendo aí na tela, a tabela aí da parte final, quando finalizamos na Brasil Premier League A pontuação que eles terminaram, vocês viram que os 3 primeiros mantiveram ali 15 pontos Empatados em tudo praticamente, e somente ali o Leco com 12 pontos Porém, todos tem chance de ganhar a Brasil Premier League e se tornar o grande campeão desta temporada Eu quero convidar todos vocês para colar lá na ESPN+, ou também lá no Twitch O link da Twitch da ESL Brasil vai estar aqui na descrição, para poder acompanhar e torcer Mostrar muito a sua torcida pelos jogadores, os melhores jogadores do Brasil vão estar lá Tem muita gente torcendo para o Notório Zic, que é uma novidade O Leco CR vem com a força do Caju Royale E o Victor e o King João nem se fala O Victor é um cara que está em todas as finais O King João está em todos os torneios, está no Mundial Ganhou a Gwink aqui em São Paulo Então realmente vai ter somente jogão hoje na tela da ESPN Então, prestigiem o seu jogador favorito Manda no chat aquela hashtag Fortalecendo Ah, e melhor de tudo, vocês podem aparecer na transmissão Aparecer durante as finais, mostrando lá a sua mensagem também Ou a sua foto, tira a sua foto assistindo Manda para a gente na transmissão No Twitter pela hashtag BPL na ESPN Ou ESLBR Que você pode aparecer na transmissão Eu e o Zê vamos estar lá narrando e trazendo as melhores emoções Do torneio, do final do torneio da BPL para vocês nessa temporada Então não perca 18h30 na ESPN+, e nos canais oficiais da ESL Brasil Te espero lá E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me dá